E aí galera, beleza? Leap Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, no vídeo de hoje eu quero trazer uma partida usando a M19 Dual Akimbo e a Karzinha 98. Vamos ver se esse loadout é muito bom ou não no Warzone, já que a Karzinha foi bufada e eu quero fazer um teste na M19 pra ver se ela é viável, como a X16 é. Então vem comigo. Antes de começar o vídeo, eu peço que você se inscreva no canal se não é inscrito. Ative o sininho pra não perder as próximas novidades. Muitos vídeos vão chegando. Preste atenção que vai chegar o vídeo novo de mil inscritos, então fica ligado no canal e vem comigo galera. Vamos lá, vamos pra partida. Vamos nessa galera. Vamos testar um loadout bem exótico com a M19 Dual Akimbo e a Karzinha 98 que foi bufada no seu ADS e no seu dano. Vamos ver se essa combinação pode ser vitoriosa aqui no Warzone. Vem comigo. meu Deus meu Deus meu Deus que loucura Tem placas, mas com muita grana Já posso pedir meu loadout já já Isso é ótimo Já posso pedir o loadout, achei uma placa Pegaram aquele contrato lá, né, de caça Que é isso? Melhor agora Ai, ai, é muito engraçado a reação da galera O cara tá de escudo, é Quer brincar comigo ele Vamos brincar então, companheiro Boa, companheiro Boa tentativa com a sua Com seu escudito aí Boa tentativa Adoro, adoro matar esses caras de escudo assim E vamos nessa, vamos embora daqui Vamos testar nossa calzinha Carzinha e nosso E nossa X X não, nossa M19 Nossa, eu tô perdido aqui Nossa, só não posso morrer por gás, né Bora, vambora que vai dar Abraço Tá aqui dentro ele Não, nossa, eu tô perdido aqui Não, nossa, eu tô perdido aqui Olha a vida do cara, velho Ele já morreu Meu Deus Vou voltar lá, não quero nem saber Não, nossa, eu tô perdido aqui Não, nossa, eu tô perdido aqui Agora que me paga, seu donado Vambora Vambora Não, não quero não Vambora Meu amigo, sobe e sai Não, nossa, eu tô perdido aqui O que que ele cara tá fazendo, velho? Entendi não. Ele não quis... Ele me rejeitou. Ele não se importou comigo. Ele não se importou. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tem uns tiros aqui em baixo Tiro silenciado A CIDADE NO BRASIL Valeu o cara CIDADE NO BRASIL O cara GG galera Me digam em baixo o que vocês acharam da M19 Eu acho que pode ser uma boa concorrente para a X16 Vamos fazer completamente todos esses testes Apenas dei um vacilo e morri para aquele cara ali Porque eu tinha munição ainda o suficiente para matar ele Mas eu fiquei enrolando Achando que eu tinha matado já e parei de atirar Acabei morrendo para ele Mas como vocês viram A M19 está derretendo geral A K98 nem se fala né A maioria das minhas skills foi de carzinha Média e longa distância Ela não perdoa Ela tira muito rápido O reload dela De um tiro para o outro Muito bom mesmo Me digam em baixo o que vocês acharam Será a carzinha a nova meta? A nova sniper do jogo? A mais importante? A melhor do que a HDR? Me digam em baixo o que vocês acharam E me digam o que vocês acharam Dessa Dual Akimbo da M19 Galera, muito obrigado a vocês pela audiência Muito obrigado aos novos inscritos Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho Que está chegando muito vídeo legal novo Não esqueci O vídeo de mil inscritos está chegando Comemorativo Então fica ligado Fiquem com Deus Eu vou ficando por aqui Valeu Falou Fiquem com Deus